Oi Silvia, boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. Esse evento começou às 8 horas da manhã, neste momento está no intervalinho aqui pro almoço, mas já já o pessoal volta, segue até às 5 horas da tarde. Esse evento está reunindo mais de 100 prefeituras aqui, com uma programação recheada com palestras de nomes internacionais. E essa reunião aqui faz parte de um projeto do governo de Goiás, chamado Turismo 4.0, que começou a ser implementado em janeiro, justamente pra fortalecer esse setor. O Fabrício Amaral está aqui com a gente agora, o presidente da Goiás Turismo, e vai explicar um pouco mais sobre essa reunião de tantos representantes aí, de tantas cidades turísticas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Fabrício. É uma troca de experiências isso aqui, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, prazer em falar com você, todos de casa. É um momento importante pra gente, né? 100 municípios falando de turismo, isso na nossa visão histórica, falando de governança, discutindo os problemas que passamos na pandemia, e a gente está entregando resultados aqui, né? Resultados dos diagnósticos dos municípios. Silvia, andei 7 mil quilômetros nos últimos três meses, andei todos esses municípios, olhando com os prefeitos, com os secretários. Então, eu estou muito feliz, o governador também, que essas pessoas aqui estão, de fato, entendendo o que é turismo nesse estado e discutindo políticas públicas. 2022, a gente está pretendendo transformar um grande ano do turismo, do retorno e da atividade no estado de Goiás. A gente percebe já o avanço da vacinação, controle maior da pandemia. A pandemia não acabou, é bom a gente deixar isso bem claro. Mas, pra você, o setor de turismo, ele vai crescer ainda mais, vai ser um ano excelente pro setor de turismo agora em 2022. Olha, não tenho dúvida disso. Eu estava falando dos bastidores aqui, turismo é amigo da vacina, né? Todo mundo vacinado no turismo, com terceira, com quarta dose de vacina. A gente acredita muito na ciência pra passar a segurança pras pessoas pra visitarem os destinos turísticos do Brasil. Algumas sinalizações de ondas novas de Covid nos preocupam, muitos trabalhos envolvidos. Então, o turismo tem muita responsabilidade com isso. 2022, obviamente, respeitada a pandemia, os retornos dos eventos, o retorno da promoção. Nós vamos pra feira, estamos lançando, Silvia, uma campanha chamando Bora Pra Goiás, com uma série de interfaces, né, pra poder sensibilizar as pessoas pra virem pro Estado, porque nós temos muito a oferecer. Inclusive, Silvia, essa campanha aí foi muito bem falada lá em Gramado, né, numa feira internacional, né, secretário? É, fomos pra Gramado agora, Silvia, tinha 18 países, tinha 33 anos de feira, fomos eleitos pra mídia lá especializada com o estande mais bonito, mais feliz, mais prestigiado. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, ano que vem, pra várias feiras, inclusive internacionais, pra, de fato, colocar esse Estado onde merece o turismo. E a gente assistindo um vídeo aqui, um vídeo institucional, a gente chega a arrepiar de tantos lugares maravilhosos que tem. E eu puxo a sardinha pra gente, né, Silvia, que a gente tem aqui na Record TV Goiás, o programa, né, nosso quadro, só Goiás que tem, que evidencia justamente as belezas, né. Também é um chamariz aí pro mundo, né, pras pessoas olharem pra Goiás e o que Goiás tem de melhor, né. Com certeza, a gente agradece muito, viu, a participação da Record nesse programa, vamos intensificar esse programa ano que vem e levar essas belezas. Eu costumo dizer o seguinte, Goiás é muito lindo, mas o mais precioso nosso é o povo goiano, são as experiências que a gente vir, daqui a pouco, Silvia, nós vamos servir um carreteiro aqui pras pessoas, um risoto goiano, mas as pessoas, o público, a hospitalidade goiana, isso nós somos imbatíveis. Obrigado.